Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor e eu sou o Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração, você já me conhece aqui do canal Raiz Tricolor, provavelmente que é esse tipo de vídeo, se você não me conhece, as redes sociais estão aqui na descrição. E bem, o que é esse tipo de vídeo aqui, Gabriel? É isso, é o que vocês leram aí no título, etc. Estou num projeto do GloboSport.com, primeiramente peço você deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo também, se você não quiser deixar também, tudo bem, que é um vídeo aqui mais pra nossa galerinha aqui do canal. Estou num projeto do GloboSport, na verdade foi no GloboSport.com, mas agora é GE.globo, né? Mas um projeto que envolve GE, né? O site, o antigo GloboSport.com, que envolve o Sport TV e envolve o Premiere, exatamente. O nome do projeto é A Voz da Torcida. Que projeto é esse, Gabriel? Você provavelmente viu nas redes sociais, se você não viu e tá vendo aqui agora, de boa também eu te explico, né? Qual que é a lógica desse projeto? Bem, eles chamaram integrantes dos 12 clubes, né? Os 4 do Rio, né? Os 2 da Libertadores e os 2 da Série B. Os 2 de Minas, o que tá na Série A e na Libertadores e o que tá na Série B também. Os 4 grandes de São Paulo e os 2 do Rio Grande do Sul. Gabriel, por que que não tem o time do Bahia, do Fortaleza? Pô, o Ceará Esporte tá na Série A também e tal, porque... Cara, não sei como diz aquele ditado antigo, eu só trabalho aqui. Por mim, também deveria ter. Acho que eu ocupo uma boa parte do Brasil e as sociedades também deveriam estar. Mas como eu falei, só participo do projeto, não sou eu quem estou coordenando o projeto. Enfim, estou lá pra falar de Fluminense. E aí, a sua primeira pergunta, a primeira de todas, eu aposto, é bem assim. Raiz Tricolor vai morrer, né? Quem tá na Globo não tem YouTube, ó. Ih, caramba, acabou o Canal 20 também, hein, Gabriel? Pelo amor de... Calma, jovem, calma. Tenho bons advogados, sacanagem. O contrato é todo negociado como influenciador, necessariamente. E tem ali todo o contexto de que é interessante até pra eles mesmo que eu mantenha o Raiz Tricolor. Porque é um canal de divulgação, pão. É onde tá a minha audiência. Eu jamais vou trocar isso daqui, trocar o Raiz Tricolor por alguma outra oferta. Pelo menos com a cabeça que eu tenho hoje, né? Pode ser que no futuro mude ideia. Mas o meu pensamento hoje é esse. Isso aqui é meu. O Raiz Tricolor é meu. É o meu filho. Eu não posso trocar o meu filho, entendeu? É a minha segurança. Então, obviamente, continua tudo no Raiz Tricolor. Pré-jogo, pós-jogo, análise individual com notas, continua os giros de notícias. Talvez até volte o Sessão Memória. Tô com jornais aqui ultimamente. Esse daqui não. Calma aí que eu vou pegar aqui, ó. Esse vídeo vai ter corte não. Ó, tem uns jornais aqui que graças ao Tiago Zaú, que ele me deu uma coleção de jornais, eu vou fazer o Sessão Memória que um monte de gente pede, explicando a real história sobre o caso de 2013. Essa lorota absurda. Mentira, na verdade. Tem que tratar com brincadeira. Tem que falar com mentira que conta de, ai, rebaixou a portuguesa. Então, vou fazer. Vai continuar tudo aqui no Raiz Tricolor. Tudo. E no Canal 20 também. Não muda nada em relação a isso. Então, Gabriel, o que você vai fazer lá? Vou fazer algumas outras participações. Por exemplo, logo no pós-jogo, vocês sabem que eu tenho live aqui no Raiz Tricolor. Falo de tudo, interajo com vocês. Mas sei que nem todo mundo curte assistir uma análise. Mesmo, assim, eu faço a live ali de mais ou menos uma hora. E a análise que eu corto depois, a análise pocket, ela não é mais tão pocket assim, né? Eu comecei fazendo como pocket, o nome pegou e tal. Fazendo, o que é pocket, né? O famoso de bolso. De 3, 5, 7, 8 minutos. Comecei a tolerar até 10. Aí, depois de 10 a 15. E hoje ela tem, normalmente, entre, dependendo do jogo, entre 15 e 20 minutos. Então, eu sei que nem todo mundo acompanha. Sei que nem todo mundo consome o YouTube. Então, o que vai ter lá no GE? Uma análise... Aí, essa, assim, literalmente, pocket. Mas uma análise no pós-jogo. Acabou a partida antes de entrar na live. Ou seja, normalmente eu entro na live quando acaba o jogo. Vou entrar 5 minutinhos depois agora. Só isso que muda. 5 minutinhos. Eu vou gravar um vídeo pra eles lá de 2, 3 minutos. Resumindo o jogo com a minha opinião. Melhor em campo, pior em campo. E vai estar lá no site do GE. Ou seja, se você não curte tanto assistir live pós-jogo. Sei que nem todo mundo curte e tal. Lá no GE. Ou se quiser assistir depois também. Uma visão resumida da partida. Tem lá. Vai ter lá no GE. Além disso. De vez em quando vou participar do Tá Na Área. O dia que tiver jogo, aquele jogo importante. Tá Na Área. Que tem o Magno, o Igor Rodrigues. Magno. Vão ter dois tricolores no programa, por sinal. Isso é ótimo, por sinal. Mas de vez em quando vou participar lá no Tá Na Área. Algumas vezes ali. Quando tiver jogo importante do Fluminense, etc. E nas transmissões, tanto do Sport TV ou do Premiere ali. Aquele pré-jogo que hoje tem um setorista mandando vídeo. Além do setorista, às vezes também vai ter vídeo meu lá nesse pré-jogo. Então eu vou estar por lá, mandando um videozinho. Com aquele parâmetro inicial. Estorcido. Enfim. Tudo vocês vão entendendo ao longo do tempo. Além disso. Ou seja, muita coisa. Além dessas três coisas. Tudo em vídeo. Vai ter em áudio. Você que estava com saudade do podcast do Raiz Tricolor. Que eu e o Filme igramos para o canal 20 no YouTube. Estarei participando da maioria dos podcasts. Na verdade de todos. Exceto alguns, né? Dos podcasts do Globo Esporte ali do Fluminense. O famoso podcast do GFlu. Vota lá com, enfim. Toda a galera. Os setoristas lá. Paulinha. Thiago. O Felipe Siqueira. Enfim. Os outros que participam também. O Cauê. O Edgar. Toda a galera ali que compõe ali. Provavelmente agora alguém vai falar. Não é assim. Esqueci o nome de Fluminense. Calma. Enfim. É, é, é. Vou estar participando lá com eles também. Citei aqui os que mais participam, né? Normalmente. Vou estar participando com eles do podcast GFlu. Que tem lá no Spotify. Tem lá no GE também. Tem tudo. Vou sempre fazer essa divulgação marota por aqui. Quando eu participar por lá também. Beleza? Vou trazer aqui para vocês. Uma coisa que eu achei interessante. Que é o videozinho de divulgação. Só para a gente poder fechar esse vídeo. Como eu falei. Esse é um video que é mais só para a gente poder falar sobre isso, né? Eita. Entrou aí do nada. Entrou. Entrou um negócio de análise aí do nada. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Me botar na tela. E esse daí é o video de divulgação oficial. Ah, é. Vale de destacação de vários. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Botar aqui em cima, né? Já estava jogando o fúrbio mesmo. A gente pula, 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 pula. Não tem lá de flamengo. O meu vídeo é muito bom nisso daí. É muito bom o meu vídeo. Porque tem uma curiosidade sobre o vídeo. Nossa, que goleiro, meu Deus. E também, compartilhe nos grupos, cara. Eu do Botafogo. Não vou nem adiantar não, porque estão precisando. Você quer um mau Botafogo em cima, viu? Estão precisando de um tipo de pauta. A gente vai falar aqui hoje com vocês. Ó, um detalhe sobre o meu vídeo. Primeira coisa. Por que você não está com a camisa do Fluminense, Gabriel? Eu estava na área de imprensa do Maracanã. Então pegaram um vídeo ali da área de imprensa. Obviamente que eu não podia estar. No segundo jogo eu até fui com as cores do Fluminense, né? Com aquela camisa do Raiz Tricolor. Mas nesse aí eu ainda não tinha ido com essa camisa. Por isso que não estou com as cores do Fluminense. Mas olha o que eu digo. A gente está praticamente classificado. Sabe qual jogo foi esse? Depois da vitória contra o Santa Fe. A gente perde para o Júnior. E ró drama contra o River Plate e tal. Mas enfim, né? Eu vou só finalizar o vídeo aqui com os outros. Essa é a do Palmeiras. É uma equipe que precisa de poucos ajustes. O Palmeiras está com o cenário perfeito para continuar construindo uma história muito vitoriosa nesta era. Ah, Coringão. Como eu te amo. Como é bom gravar esse vídeo aqui depois de uma vitória e uma classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. E não me venha com essa história de, ah, contra a Inter de Limeira. É muito... Esse é outro que envelheceu mal, né? São Paulo campeão. Tranquilo. Corinthians não fez mais que obrigação. Na verdade, o nosso envelheceu mal. Eu falei que era o nosso medo. Agora é segurar o jogo. Vai! Os bons ventos gelados trazem boas notícias. O clima beira do lago, combinado com a frieza dos nossos atacantes, congelam. Quem pisa no Ibera-Rio e não veste vermelho. É chegado o momento... Céu de São Paulo. ...que a gente espera a nossa vida inteira. Quem viveu de 95 a 2004 sabe o que é ficar fora da Libertadores? Primeiro recém é a tricolor com título. Graças a Deus esse momento chegou, meus amigos. Eu sou o Vasco do Edmundo, do Romário e de Valdir. Do Vasco a gente pula também, né? Não tem necessidade do Vasco. Estão precisando também de uma mini moral ali, mas, né? E aí a do Grêmio só abre e fecha com a do Grêmio. Então é isso. Deixa eu tirar aqui o áudiozinho. Acabou lá o vídeo. Então é isso, cara. Vou estar por lá. Não vai perder conteúdo nenhum aqui. Gabriel, suas opiniões agora da Globo vão mudar, né? Claro, agora você é um vendido para a Globo. Cara, relaxa quanto a isso. Eu estou negociando com eles já há um bom tempo. Jogador caro é um problema, né? Não, mas estou negociando já com eles há um bom tempo. Já comentei aqui questão de Carioca, de transmissão, de Libertadores, de Cota. Já comentei tudo isso enquanto estava tendo a notificação e você nem percebeu nada. Enfim, não tem nada. Então não muda nada quanto a isso. No meu contrato lá não tem inscrito. Não pode falar Globo lixo. Não pode. Não tem nada disso. Não tem nada desse ponto. Eu só vou levar o Fluminense para dentro do GE. E conto com a sua audiência também. Beleza? É isso. Daqui a pouco, se você está vendo isso aqui na data de lançamento, 8 horas tem live no canal 20. Vou até deixar o link aqui na primeira, o link dos comentários, para você ir para lá e escrever Vim pelo Raiz Tricolor. Você lembrou que teve live porque escreveu aquilo, beleza? Até a próxima e nos vemos aqui no canal 20 ou no GE. Ou no Sport TV. Ou no Premiere também. Ou no podcast.